Olá amigos, esse é o canal Erka Santos trazendo a análise do jogo e o bigode marcou no fim. Santos venceu a Chapecoense e volta ao G4 da Série B. Vamos para a análise, antes eu peço a você, hein, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. A molecada entrou e decidiu. William Bigode de cabeça cruzamento do Souza, hein? Peixe faz 1x0 na Vila Belmiro, pula para o segundo lugar do Campeonato Brasileiro da Série B. Bigode foi o goleador, marcou o gol da vitória do Santos. O Santos sofreu, o Santos não jogou grandes coisas, mas venceu a Chapecoense por 1x0 na Vila Belmiro em jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. O gol é marcado pelo William Bigode com cruzamento de Souza, um dos garotos aí. O Peixe teve mais posse de bola durante toda a partida, foi até superior, principalmente na etapa final. E com a vitória o Santos alavanca, alavanca para a 2ª colocação com 22 pontos. Já a Chape é a 16ª colocada com 14 pontos, as portas aí da zona do rebaixamento. Ele teve muita vontade, mas teve pouca eficiência. Os times buscaram muito ataque no primeiro tempo, tanto que cada time finalizou 14 vezes, embora poucas na direção certa. Faltou pontaria, portanto. Com mais volume, o Peixe buscou jogadas pelos flancos com Patati e com Otero. Aliás, Patati não jogou bem, hein? Patati não foi bem, revezando pelas duas pontas. Otero foi mais objetivo, mas seus cruzamentos estavam imprecisos. Patati, por sua vez, buscou mais lances individuais e muitas vezes errava. A Chape tentou aproveitar aí a insegurança defensiva do rival. Teve duas boas chances claras, ambas defendidas pelo goleiro Brasão, que estava meio ansioso, falhava em algumas saídas, inclusive. E no fim da etapa, com 0x0, a torcida Santista vaiou o time. Muitas vaias se verificaram. O Santos vence no finzinho, no finalzinho. E com o Pedrinho na vaga de Patati, o Santos passou a trocar passes mais cadenciados no ataque. Aos quatro minutos, por exemplo, quase marcou um chute de fora da área de Pituca para a ótima defesa do bom goleiro Cavicchioli. Dois minutos depois, o Pituca, que passou a jogar mais próximo da área e mais adiantado, chutou para a nova defesa do goleiro Cavicchioli e da Chapecoense. O jogo estava bom, Marcinho quase marcou para a Chape, teve o Brasão aí fazendo belíssima defesa e na sobra o Foguinho isolando. Se acerta, já era, né? Em seguida, o Santista Pedrinho acertou a trave da Chapecoense. A trave foi o inimigo do peixe. Contudo, depois dos 20 minutos, o jogo caiu demais em brilho, em intensidade. Mas nos acréscimos, a coisa se resolveu. Aos 46 minutos, o garoto Matheus Xavier, em sua primeira partida no time principal, quase fez um golaço. Chutando, mas com a zaga mandando para o escanteio. Entretanto, no escanteio, Souza cobrou e William Bigode, na primeira trave, cabeceou para definir o chorado 1x0, que valeu a volta do time ao G4. Portanto, foi chorado. Como eu falei, foi chorado, mas o que importa são os três pontos. O Santos não jogou bem, o Santos ficou devendo o futebol, mas está no G4. Claro que ainda pode perder posições para o esporte, o América Mineiro, mas está meio que garantido no G4. Fica, pelo menos, na pior das hipóteses, na quarta posição. E o Carilli colocou os garotos, colocou os garotos na fogueira, na fogueira. Não sei se para provar alguma coisa de que não adianta os garotos, mas acontece que os garotos foram bem na sua maioria. Não gostei do Patati, mas o Matheus Xavier mostrou bom futebol. O Souza deu assistência para o gol. O Cherbom entrou depois também. O Jair mostrou que tem categoria. Entraram na fogueira e a grande maioria deram conta do recado. Um trabalho mal feito do Carilli. O Carilli não está conseguindo saber levar o elenco do Santos. Rodrigo Ferreira estava mal também. Não gostei do Rodrigo Ferreira. O Souza entrou bem. O Souza entrou com personalidade. A Chapecoense se fechou bem, mas o Santos conseguiu arranjar o gol no minuto final. No minuto final, para a alegria da grande massa de torcida, 9 mil pessoas fizeram presentes no estádio da Vila Belmiro. O Matheus Xavier também melhorou com o decorrer da sua participação no jogo. O Jair foi bem, como eu falei antes. E quem está vindo aí, notícia que eu já dei em um vídeo no canal, o Batistão. O Léo Batistão está vindo aí para ser o novo centroavante. Por quê? Tudo bem, o Bigode fez o gol. Entrou depois aí e fez o gol. Mas o Furt realmente não mostra o seu poder de finalização. Tampouco o Morelos. Nem se fala no Morelos que está meio que escanteado. Vai ser vendido. A primeira proposta que aparecer aí, o Morelos será vendido. Então precisa realmente de um centroavante de qualidade. E esse centroavante, na minha opinião, não é nem o Furt, nem o Bigode e muito menos o Morelos. Quem sabe o Léo Batistão, que já esteve no Santos em anos anteriores e já mostrou o seu valor, já mostrou que tem aquela personalidade, aquela garra de ser o centroavante do Santos, não seja a solução. E estão negociando aí, não está nada garantido. A verdade é que tivemos aí boas surpresas nesse time do Carilli. Repito, o Santos não jogou bem. Não jogou bem. Teve mais posse de bola. Teve finalizações interessantes. Mas falta, falta o algo a mais. Falta o algo a mais. Levando-se em consideração que a Chapecoense é um dos piores times dessa competição. A Chapecoense está muito próximo da zona de rebaixamento. E o Santos não conseguiu apresentar um bom futebol, contando, obviamente, com muitos jogadores da base, entrando na fogueira e, com isso, o Santos realmente faltou também entrosamento, faltou também entrosamento e não conseguiu desempenhar um bom futebol. Quem sabe na próxima, com um pouco mais de treinamento, a partida é na sexta-feira, na Arena Castelão, contra o Ceará, motivado o Ceará pelo novo treinador, o Léo Condé. Não vai ser fácil. Não vai ter facilidade para a vida do torcedor do Santos. Mas, quem sabe, essa vitória, essa volta ao G4, dê algo a mais em termos de motivação para o time de Fábio Carilli. Foi o que eu vi de Santos 1, Chapecoense 0. E você, meu amigo torcedor do Peixe, o que você achou do jogo? O que você achou dos jovens que entraram? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Santos, você sabe tudo sobre o peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.